E o Ronaldo Viola e João Carvalho num pagode que é o homem, palma para os meninos, que canta bonito. Eu sou aquele que planta na terra bruta Enfrentando a grande luta pelo sertão Sou aquele que semeia com esperança Trabalho com segurança e disposição Sou aquele que respira o romper do dia No cabo da ferramenta enfrento o galo Tiro o chapéu da cabeça e olho pro céu Com ferrovo proteção pra nosso senhor O dia vai terminando Eu volto pro rancho Abraço mulher e filho e pego a viola Eu acendo meu cachimbo e disfarço a mágoa Esperando novamente o romper da aurora Beleza! Sai! Deito meu corpo cansado e logo adormeço Ouvindo o rancho das falhas do meu colchão Sepulho meu pensamento dentro da noite E sonho com a moçada no mutirão Na hora que o galo canta eu me levanto E faço meu pai nosso e ave Maria Vou pra pica, lavo a cara e vou pro roçado Espero muito contente outro fim de dia O poeta sou repente, sou labrador A minha pele queimada é documento Pois cada homem do campo é um soldado Que não deixa faltar nunca nosso sustento Obrigado! O dia vai terminando eu volto pro rancho Abraço mulher e filho e pego a viola Eu acendo meu cachimbo e disfarço a mágoa Esperando novamente o romper da aurora Aí! É tudo! É tudo! Viola que chora sentida nas mãos de quem sabe O gosto que tem o desprezo de um grande amor Viola que chora expulsando a dor que me invade Pra eu ser perante a plateia um feliz cantador Viola que chora sentindo a dor do seu dono É viva, tem vida, tem alma e sente paixão Por isso já fez no meu peito seu eterno trono E olha a vizinha mais perto do meu coração E olha a vizinha mais perto do meu coração